E que coisa mais linda esse batom de sereia, gente! Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje é um vídeo rapidinho só pra mostrar pra vocês essa novidade linda que agora tem no Artes Prisanateli. E eu fiquei louca quando eu vi esse batom de sereia, porque vocês já estão cansados de saber que eu amo sereia, pôneis, essas coisas fofas, essas coisas lindas. E eu fiquei encantada com esse batom e trouxe aqui pra mostrar pra vocês. Então se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreva, deixa o seu joinha se você gostar desse tipo de conteúdo. Me siga lá no Instagram, está aqui na descrição o meu Instagram pessoal e o Instagram da lojinha Artes Pris. Muita coisa que eu mostro aqui no canal, costuma ter lá na lojinha e lá também sempre tem dicas legais. E se você gosta bastante de dicas de beleza, siga também a Lê Estética, eu deixo aqui na descrição também, que é onde eu faço os meus procedimentos estéticos. Lá sempre tem dicas incríveis! Então vamos lá gente, esse batom fofinho de sereia, ele vem nessa caixinha linda também, olha, ela é meio holográfica. E tem várias cores, eu vou deixar aqui uma fotinha com a cartela de cores pra vocês verem. Essa daqui, se eu não me engano, é a cor 5 e olha como que ele é. É uma cor nude, que eu achei bem linda. Tem um cheirinho agradável. Olha, esse é bem nude. Nossa, achei essa cor linda. Eu achei essa cor maravilhosa, já quero fazer uma coleção de todas as cores, porque eu sou dessas, quando eu gosto de uma coisa, eu quero ter todas. Como vocês podem ver, ele tem um efeito mate bem bonito, ele não sai fácil. Deixa eu apertar aqui pra vocês verem. Olha, não sai. Vou dar uma boa esfregada. Esfreguei com força. Gente, não sai nem um pouquinho, olha, mesmo esfregando, não sai nadinha. Tem uma duração excelente, não sai fácil, fica lindo, tem efeito mate. E, além de tudo, tem essa embalagem maravilhosa. O único ponto negativo é que eu acho um pouco pequeno. É só essa partezinha aqui. Então, eu acho que poderia ser um pouquinho maior, mas, em compensação, ele é lindo e é de qualidade excelente, gente. E por hoje é isso, meus amores. Eu só queria mostrar esse batom incrível, que eu achei lindo, maravilhoso, fiquei apaixonada. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.